Como destruir emoções negativas? Todos nós queremos saber como existe uma técnica simples que você pode aplicar no seu dia a dia, aonde você estiver, que você pode simplesmente desmanchar a emoção do medo, da raiva, do pânico, só aplicando essa técnica que eu vou explicar aqui no vídeo de hoje. Eu sou a Andresa, o meu canal aqui no YouTube fala sobre autoconhecimento, meditação e espiritualidade. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor se inscreva, ative ali a sinetinha para que você receba a notificação de todos os novos vídeos que eu coloco. E se ficar comigo até o final, se esse vídeo fizer sentido para você, dá um like aí, compartilha com seus amigos para que você possa me ajudar o canal a crescer. Então vamos lá, como que você pode destruir as emoções negativas? Quando você está com medo, ansioso, estressado, existe uma fórmula mágica? Existe uma maneira muito simples, uma técnica muito simples, que todos nós podemos aplicar, que você pode aplicar aonde você estiver. Que é aprender a colocar a atenção ou foco na tua respiração. A respiração, ela vai comandar o que você pensa e sente durante o seu dia. Quando você respira de forma errada, você tem problemas no seu corpo, você tem forte diálogo mental, você respira acelerado pelo coração, você respira nessa parte de cima aqui do peito. E quando você respira com a parte de cima do peito, você é uma respiração curta, que nós só devemos usar quando nós estamos com medo, quando nós temos que fugir de um perigo. Mas não no nosso dia a dia, em situações cotidianas, você não tem que usar essa respiração do peito. Se você usa essa respiração da parte de cima aqui, você deve viver estressado, angustiado, nervoso, reagindo a todas as situações que acontecem no teu dia a dia, permitindo que essas situações te tirem do teu centro, do teu eixo. Então, quando você respira com a parte de baixo, quando você respira que nem uma criança, você encontra a tranquilidade, o relaxamento. Você não se identifica mais com as emoções, porque você não é as suas emoções. Você não é a raiva, você não é o medo, você não é a insegurança, você não é a ansiedade. Isso tudo você sente em função do que você pensa durante o dia, de todo o diálogo mental que você tem, e principalmente por respirar de forma errada. Se você simplesmente, quando você estiver estressado, você puxar uma respiração profunda, enchendo, quando você respira, quando você inspira, você encher o seu abdômen de ar, e ao expirar, você esvaziar o seu abdômen, contraindo o seu abdômen, você faz cinco, seis respirações assim, você relaxou, não tem emoção negativa. A não ser que você continue num diálogo forte mental. Aí você não está nem respirando de forma correta, porque quando a sua atenção está na respiração, quando você coloca a atenção na sua respiração, você sai da emoção. E para mudar qualquer coisa na sua vida, para você ter um entendimento de quem você é, se conhecer aquilo que você realmente quer, e não ficar um papagaio repetindo coisas que outras pessoas falaram, você tem que respirar de forma correta. Por que eu estou falando isso, papagaio repetindo de outras coisas? Porque eu vejo as pessoas repetindo as mesmas frases, e elas nem se questionam, elas nem se questionam como que elas podem mudar isso. Elas estão dentro da matrix. E se você só sai da matrix, dessa forma de pensar de repetição, quando você se conhece, quando você aprende a encontrar as respostas dentro de você, quando você muda a fisiologia do seu corpo, quando você controla o teu cérebro, através da tua respiração, quando você controla a tua mente, mente e cérebro, tá? A mesma coisa. Quando você controla aquilo que você pensa, quando você está no controle da sua vida, e você decide o que você vai pensar, quando você para de contar historinha para você, quando você para de justificar, você está no controle da sua vida. E para isso, você precisa respirar de forma correta. Sim. Não adianta só você querer, ah, eu vou ter a disciplina mental. Você consegue, claro. Mas se você usar a tua respiração como aliada, você consegue essa disciplina mental, assim, bem rapidinho. E você usa a técnica da respiração em qualquer momento do seu dia. Enquanto você está caminhando, enquanto você está trabalhando. É só você prestar atenção no seu ato de respirar. Se você perceber que você está muito acelerado, você já sabe que você está respirando com a parte de cima do peito. Então, o que você faz? Para um pouquinho. Simples, gente. Quem não tem um minuto, quem não tem cinco minutos para parar e focar na respiração, até aprender a estar respirando de forma correta e fazendo as suas coisas normalmente, tem que parar. Enquanto você não aprendeu, para cinco minutos. Agora, se você disser assim para mim, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho cinco minutos, então você não tem vida. Para tudo. Se você não tem cinco minutos para parar para você, para cuidar de você, para amar quem você é, porque o ato de respirar corretamente é um ato de amor com você. Agora, se você não tem cinco minutos para cuidar da sua respiração, ah, isso é bobagem, historinha que você está contando para você, ah, isso é lorota, não funciona, historinha que você está contando, ah, eu não tenho tempo, no meu trabalho não dá, história que você está contando para não parar e fazer o que você precisa fazer. Respirar de forma correta, para relaxar, para sair dessas emoções conflitantes, tóxicas, de medo, insegurança, que é tudo imagens mentais que você cria na sua cabeça. Quando você aprender a respirar de forma correta, e gente, é cinco minutos, inspira, enchendo a barriga de ar, solta o ar, projetando, trazendo o abdômen para dentro. Faz isso, repete isso umas dez vezes, bota no teu celular ali, marca o tempo, dez minutos, e fica, cinco minutos, e fica ali, já aumentei mais cinco minutos. Cinco minutos para começar, e durante o dia, lembre-se, de repetir, enquanto você está caminhando, enquanto você está na sua casa, fazendo seus afazeres, enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo, experimente, você vai ver que vai ficar tranquilo, você vai ficar relaxado, quando você está assim, você toma qualquer decisão, não baseado no teu ego, nas tuas emoções, porque você não é as tuas emoções, mas baseado em quem você é, no teu conhecimento interior, no teu conhecimento de quem você é, é assim gente, para qualquer pessoa. Então, a técnica é, inspira, pelo nariz, projetando a barriga para fora, e expira, puxando toda a barriga, todo o abdômen para dentro. Se você estiver muito estressado, muito medo, procure, fazer rapidinho, e aí depois vá relaxando, vai diminuindo, o ritmo, e aí você também pode, segurar o ar um pouquinho, segura mais um pouquinho, segura quando você enche o abdômen, já, e quando você solta, com o abdômen vazio, retém, quando você soltou todo o ar, segura um pouquinho também sem ar. Faça isso, faça, quando eu aprendi isso, quando eu comecei a aplicar isso, quem me acompanha sabe, que eu falo muito de meditação, porque eu medito há muitos anos, então eu aplico técnicas de respiração, de concentração, para me ajudar em todos os meus negócios, todos os negócios que eu faço, e que às vezes exigem que eu saia, que eu tenha que sair do diálogo mental, do medo, eu trabalho com aplicação financeira também, com especulação, e eu tenho, eu tenho que ter, estar no momento presente ali, então se eu entrar no diálogo mental, eu não faço os melhores investimentos, as melhores aplicações, então, tudo na tua vida, tu pode usar isso, em tudo, então você, também pode usar isso, então, quando eu comecei a usar isso na minha vida, eu comecei a ficar, no meu momento presente, a me concentrar, e aí tudo que eu vou fazer, algo novo que eu não sei, que eu preciso aprender, ao invés da minha mente ficar lá, dialogando para mim, dizendo que é difícil, que não dá, não existe isso, porque eu estou, centrada no meu eixo, no meu eu, é isso que a meditação faz, faz com que você fique centrada em você, e a respiração, é uma técnica, que te ajuda, a ficar no momento presente, quando você aprende a meditar, você aprende a estar no momento agora, atenção plena, estar aqui, nesse momento, não no passado, não no futuro, não no medo, não na insegurança, então, a meditação é um caminho, para destruir, qualquer emoção negativa, mas a gente tem que começar lá, pelo respiratório, então, essa técnica de respiração, que eu te ensinei, procura fazer, cinco, seis vezes ao dia, cinco, dez minutos, cinco minutos, repete, cinco vezes ao dia, meia hora do seu dia, para você, dividido em cinco minutos, bota no teu celular, até você aprender, a fazer isso, automaticamente, até que, quando você, eu estou lá, lavando a louça, eu estou respirando, pelo abdômen, estou respirando, pela parte de baixo, não estou preso, no meu peito, acelerado, você vai ver, que você vai mudar, a sua vida completamente, você vai estar tranquilo, em paz, e principalmente, não vai deixar, que opiniões de outras pessoas, que emoções negativas, de outras pessoas, eu já falei isso, no vídeo passado, sobre frustração, sobre rejeição, atinjam você, sabe por quê? Porque você vai estar aqui, centrado, no momento presente, então, parabéns, para você, que ficou comigo aqui, até o final do vídeo, se ficou, se fez sentido, curte aí o vídeo, dá um like, compartilha com outras pessoas, e eu estou abrindo, aí um programa, de 21 dias, de meditação, tá? 21, 21 meditações, matinais, para você, aprender, a viver aqui, no momento presente, para você praticar, na verdade, você já sabe tudo, está tudo dentro de você, o programa, é só para você, trazer, o que você tem, de melhor, dentro de você, com algumas técnicas, de meditação, algumas técnicas, para você, poder, centrar aqui, no momento presente, se você quiser participar, do lançamento, do curso, que eu ainda não lancei, estou terminando, de preparar, ele está incrível, se você quiser participar, aqui embaixo, tem um link, para você, cadastrar o seu e-mail, porque é pelo e-mail, pelo seu e-mail, que eu vou avisar, quanto que vai começar, aí, 21 dias de meditação, então, se você quiser participar, você é meu convidado, vai ser um prazer enorme, ter você aí, numa nova turma, de meditação, uma nova turma, puder, viajar, de meditação, para você, e vai ser um prazer, que vai ser um prazer,